Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciando mais um videozinho aqui pro canal e hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do dia por aqui. Vou estar mostrando o almoço que eu preparei e também vou estar mostrando umas comprinhas que eu fiz e vou estar mostrando a nossa horta. Então, fica até o final desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora lá acompanhar nossa rotina de hoje. Olha aqui, gente, o titi do Javi. Olha que tá bem bonito o titi do Javi. Esse pintinho aqui, gente, a minha tia deu pro Javi, pro Javi criar desde novinho e ele já tá bem grandão. As penas dele já tá todas saindo, já. Tá bem bonitinho. Não sei se vai ser uma franguinha ou vai ser um galo, mas tá aqui bem bonitinho. E ele tem cinco dedos, gente, olha. Olha os pezinhos dele, ó. Vocês viram? Aqui, ó. Tem mais dois dedinhos atrás. Né, né? Xim? E o Javizinho tá aqui, gente, ó. Dezoi! Dezoi, neném. Dá tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vou tá mostrando pra vocês o que que eu vou preparar de almoço hoje. É... Vou fazer só um arroz agora, que falta fazer. Aí, aqui, gente... Ó, gente. Aqui eu fiz um guisado com abobrinha. Fica uma delícia. Aí, tá fritando aqui. Tá refogando, né? A abobrinha solta toda a água dela. E aqui, gente, tem um pouquinho de carne de galinha. Que sobrou de ontem, de noite. Aí, tô esquentando aqui, ó. E aí, eu fiz também uma salada. Uma saladinha, pessoal, de vage com ovo cozido. Fica uma delícia. Eu gosto bastante de vage. Aí, vou preparar um arroz. Eu não vou fazer feijão hoje. Porque não vai dar tempo de cozinhar. E ravizinho, ele vai ter a aulinha. Aí, a moça vem aqui fazer atividade com ele, né? Então, daqui a pouco, já tem que dar banho nele. Deixar ele preparado pra ele não dar sono, né? No horário da aula. Que ele já tá com sono. E aí, depois, mais, eu vou dar banho nele. Deixar ele arrumadinho. Pra ele fazer as atividades com a moça. Que vai vir fazer as aulinhas com ele. Aí, gente. Agora, eu vou fazer o arroz. O dia por aqui tá nublado. Tá bem, gente, pra chuva. E tá desse jeito. Olha ali, gente. A bagunça que o Titi fez na área. O pintinho do Javi. Ele entra pra dentro da sacolinha de comida. E aí, ele fica ciscando, ciscando. E espalha toda a comida no chão, gente. Ali tá ele, ó. Tá bem grandão, já. Não sei dizer se vai ser uma galinhazinha ou vai ser um galo. Mas aí, tem bem o jeitinho de galinha. Vai ser uma franguinha, eu acho. Não sei. Olha a bagunça que ele faz. E o tempo assim tá desse jeito, gente. Aí, eu vou preparar aqui o... Terminado de preparar o almoço. E... E aí, vocês já vão ver aí, gente. As comprinhas que eu fiz com 30 reais. Na verdade, com 38 reais, tá bom? Aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei com esse valor. E vocês vão me dizer aí se vocês acham que eu pego aqui caro. Ou foi barato, gente. Essas comprinhas que eu fiz pra Javi. Agora, eu vou... Vou lavar essa loucinha aqui. E... Eu mostro pra vocês como é que ficou o almoço, tá bom? A vizinha tá ali na área brincando. Por aqui, 10 e pouco. Mas eu já fiz o almoço cedo já, hoje. Enquanto eu lavei, limpei todas as panelas, areiei bem areadinha. Ficou bem, bem limpinhas, ó. Tudo bem brilhando. Filho, não vai te machucar. Olha, eu já li comendo esse bagulho sobre ele. Gente, também quero mostrar pra vocês como que tá a nossa hortinha agora. Do último vídeo que eu gostei pra vocês mostrando, ela se desenvolveu bastante. Mas, o que que acontece? Alguns pezinhos daqueles que eu comprei, acabou murchando de novo. Não sei porquê, gente. Mas, acredito que seja do calor, tá? Porque tá fazendo muito, muito quente por aqui. Às vezes tem dias que faz muito calor. E acaba que queima as alfaces. Aí, aqueles pezinhos que a gente plantou, aqueles novinhos também. Vamos esperar o trator passar. Aí, gente, como eu tava falando, os pezinhos novos de alface, eles deram uma queimada. Mas, estão se desenvolvendo aos pouquinhos, né? Estão crescendo, mas bem lentamente. Aí, quando necessita, a gente coloca água, né? Mas, de tarde, bem de tardezinha, depois que o sol já se foi, dá uma refrescada. Aí, a gente vai lá e coloca água, né? Mas, só se tá precisando na casa, né? Se a terra tá precisando. Ao contrário, a gente não coloca. Pra não encharcar também, né? As alfaces, tanto de água. Mas, os outros pezinhos, tá muito, muito bonito. Até já tô rodeando os pezinhos da alface já pra tirar antes. Mas, a gente vai deixar elas pra ver até que tamanho que elas vão ficar, né? Porque elas tão crescendo bastante. E tão bem, bem bonita, gente. Tão bem bonita aquelas, as outras alfaces, né? Que não morreram por causa do adulto. Tão bem bonita mesmo. Aí, eu vou tá mostrando pra vocês. Não sei se eu mostro nesse vídeo ou no próximo. Mas, acho que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Porque daí, no próximo, talvez eu localizo vocês das outras mudinhas, né? Como é que elas vão tá. Olha só, pessoal. Como tá linda as alfaces. Aquelas outras que a gente tinha plantado pro primeiro, olha. Olha, olha o tamanhão, gente, que tá. Olha só. Que lindas. Bem, bem verdinha. Bem bonita mesmo. Aqui pegou o prego aqui, ó. Aí, acabou pegando ferrugem ali, ó. Mas, ó, tão bem, bem bonitas. Olha essas aqui, ó. Muito, muito bonitas, ó, gente. Aquelas lá. Essas aqui, a gente foi a que... Essas aqui foi a que a gente comprou agora por último, ó. E, gente, ó. São as que eu comprei agora por último, ó. Tá desse tamanho já, ó. Ó. Aí, aqui, ó. Essas aqui, ó. Elas queimaram. Elas queimaram. Mas, elas não morreram. Porém, elas tão bem menorzinha, ó. Ainda tem umas folhinhas bem murchinhas. Ó, essa aqui. Essa aqui cresceu bastante. Mas, essas aqui, ó, não, ó. Essas aqui ficaram pequenininhas. Mas, essas outras também, ó. Essa aqui meio que cresceu também. Aquela lá da primeira que a gente plantou. Ó, aí, essas aqui, elas queimaram. E elas ficaram pequenininhas. Mas, elas deveriam estar tudo nesse padrão aqui, já, ó. Se não tivesse, né, murchado e queimado. Mas, elas tão bem bonitas já, ó, gente. E olha só, gente, que lindos que tá aqui, ó. O meu pezinho de hortelã. Olha que lindo que tá o pé de hortelã. Ó, lindo, lindo, lindo. Cresceu e se desenvolveu bastante. O pezinho de hortelã. Aqui os tomates, ó, gente. Pezinho de tomate. E os temperinhos tão lá no fundo, lá. Mas, tá desse jeito. Pessoal, vou tá mostrando pra vocês tudo que eu comprei com 30 reais lá no mercado. Eu vou mostrar primeiro essa aqui que já tá aberto. Que foi uma bolachinha que eu comprei pra Raffi. De chocolate, né, wafer, né? Wafer de chocolate. Paguei dois... Dois e pouquinho, né? Ela não lembra muito bem o valor. Ó, e a compreensão tá aqui. Raffi já comeu. Aí, pessoal. Comprei também essa bolacha água e sal. Paguei R$11,90 por ela. Vem quatro pacotinhos. Vem quatro pacotinhos aqui dentro. Bolacha água e sal. O Raffi gosta bastante. Aí, eu comprei pra Raffi. Comprei também, gente, pra Raffi. Esses... Dois saquinhos de orgut. De morango. A Raffi gosta bastante de orgut. Eu comprei esses dois. Pra ele. Que ele ainda tem ali. E ali, gente, comprei também. Esse pacotinho. Que eu achei, né? Ela é salgada. Sabor bacon. A gente gosta bastante também. E comprei também, gente. Esse daqui, ó. Que é uns aperitivos. Salgado, né? Bolachinha, na verdade, né? Gente, salgada. Que o Raffi também gosta bastante. Aí, eu vou pra ele. Pra ele fazer a merenda da tarde. Nessas coisinhas, assim. E foi isso, gente. Que eu comprei com R$30,00. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Então, pessoal. Foi essas comprinhas que eu fiz com R$30,00. Lá no mercado. E também, fora essas comprinhas aqui. Gente, eu esqueci de dizer pra vocês. Que eu peguei também um bico pra mamadeira do Raffi. Tá bom? Que eu não sei o valor do bico. Eu não lembro. E aí, deu R$38,00 e alguma coisinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente. Deu R$38,00 com R$48,00, ó. Essas coisinhas, né? E mais o bico pra mamadeira do Raffi.